Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos iniciando mais um evento do Ecolab, Grupo de Pesquisa em Ecologia e Recursos Naturais. A gente está muito contente com a participação de todos vocês até aqui no nosso evento. A gente teve uma quantidade muito grande de inscritos. E para quem se inscreveu hoje viu que o link, o formulário de inscrição estava aberto até há mais ou menos uma hora atrás. Então, quem foi esperto conseguiu dar essa escapada e aproveitar aí. Bom, espero que todos vocês estejam super animados para participar de mais um evento do nosso Grupo de Pesquisa. A gente preparou uma semana inteira de palestras que têm a temática da ecologia e da conservação. O nome do nosso evento, como vocês já viram, é Semana do Meio Ambiente, Ecologia e Conservação. E isso se dá basicamente por conta que semana passada, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. A gente não podia deixar esse dado tão especial e passar em branco. Quem já participa dos nossos eventos aqui com a gente? Sabe que a gente tem algumas regrinhas e antes de começar os eventos a gente sempre está relembrando vocês. Então, eu vou relembrar essas regras, tanto para quem já acompanha a gente, como quem também é novo por aqui, né? Porque eu vi que tinha muita gente nova. Então, vamos lá. Bom, o nosso evento conta com 5 palestras, ao decorrer da semana e segundo da sexta. Mas para que vocês ganhem certificado, né? Para que seja gerado certificado, é preciso que vocês participem de, no mínimo, 60% do nosso evento, ou seja, 3 palestras. Todas as palestras ocorrerão nesse horário, às 18 horas, aqui no nosso canal Ciência na Quarentena. Além disso, as frequências serão disponibilizadas no final de cada palestra. Então, por favor, não esqueçam de assinar a frequência, porque é muito importante para a gente estar tendo esse acompanhamento, né? E gerar o certificado de novo tempo. No mais, é isso. Eu agradeço a participação de todos os inscritos. Não esqueçam também de se inscrever no nosso canal, se você é novo por aqui. A gente está muito feliz. Está quase chegando nos 500 inscritos. E o Ciência na Quarentena é um canal do nosso grupo de pesquisa que a gente criou, né? Durante esse contexto pandêmico para trazer várias palestras e discutir um pouco com vocês sobre ecologia, né? Então, também tem vários vídeos aqui no nosso canal no YouTube para quem quiser acompanhar outros temáticos que a gente já abordou. Certo? Mas, sem mais delongas, eu queria chamar o professor doutor Jorge Luiz Fortuna para estar aqui com a gente acompanhando. Olá, pessoal. Boa noite, professor Jorge. Boa noite. Tudo jóia. Tudo ótimo. Então, professor Jorge, eu vou te apresentar um pouquinho para quem não conhece. Eu já conheço e admiro demais. Então, vamos lá. O título da palestra do professor Jorge, né? É Ecologia de Fungos em Maguesal no extremo sul da Bahia. Para quem não conhece o professor Jorge, eu vou estar lendo um pouquinho aqui do like dele, que é incrível. Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui e demonstrar quem ele é, tá? O professor é adjunto da área de Microbiologia do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campo X, Terceira de Freitas Bahia. É condenador do curso de pós-graduação e especialização em Biociências e Biodiversidade, Ecologia e Conservação Ambiental, também do Campo X da UNEB. É condenador do projeto Fungos Extremos. Eu vi que muitos inscritos aqui é do Fungos Extremos. Eu adoro demais esse grupo. Muito feliz com a participação de vocês. Bom, além disso, o professor Jorge tem que seguir... Eu me sinto já, daqui a pouco, deixa o suave para alguém passar que eu já estou lá na Bahia fazendo meu estágio. Isso aí. O professor Jorge tem experiência na área de Micologia e Microbiologia Ambiental, além disso, Microbiologia Geral também, com ênfase em Microbiologia e Higiene de Alimentos. Atuando principalmente nos seguintes temas. Fungos ambientais, macrofungos e microfungos, biodiversidade, água, alimentos, salmonelas, resíduos de antimicrobianos, bacteriologia geral e diversas outras áreas, certo? Ele é doutor em Higiene e Processamento de Produtos de Origem Animal na Universidade Federal Fluminense em 2013. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense e possui também graduação em Ciências Biológicas e Licenciatura também pela Universidade Federal do Estado de Janeiro. Ele é mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense e especialista em Educação para Gestão Ambiental pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro. Além disso, também especialista em Educação e Científica em Biologia e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Agradeço demais, professor Jorge, e a sua participação. Como eu falei durante o convite que eu fiz ao senhor, é um honra muito grande estar aqui ao lado de você porque eu já acompanho. conheci durante a pandemia, mas sei tudo que o senhor desenvolve e o projeto que o senhor carrega que é o Fundo Extremo. E é uma família, eu vejo e admiro muito vocês. Eu tive a oportunidade de participar um pouquinho, né? Mas espero contribuir também futuramente em outros eventos com vocês. E é isso, eu te deixo livre aqui para começar a palestra. Eu vou ficar em bastidores admirando e também tentando aprender mais um pouquinho porque conhecimento nunca é demais. e ao final da palestra eu estarei retornando e lendo as perguntas, enfim, todo aquele processo. E qualquer coisa é só me chamar que eu vou estar aqui. Tá bom? Júlio, não, some ainda não, Júlio, porque é eu para eu colocar o slide aí para saber se está tudo bem ou não você me dá o retorno. Tá bom. E a honra é minha, viu? Muito obrigado pelo convite. Que é isso. Eu vou adicionar aqui. Pronto. Já está aparecendo aqui para a gente o slide. Já está aparecendo, né? E agora eu vou deixar o seu som. Sim, está tudo ótimo. O slide está ótimo, o som também e a imagem. Mudou? Mudou? E aí, já, é qualquer coisa. Mudou, mudou sim. Tá, beleza. Então está jovem. Tá, beleza. Então, gente, obrigado, Júlio, obrigado ao pessoal do Ecolab, o pessoal da Unilab. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu conheci a Júlio em um minicurso que ela ministrou. E não é porque eu sou professor que eu não assisto. Eu adoro assistir minicursos, principalmente quando é dado, assim, por ou graduandos, ou mestrandos, ou doutorandos, porque parece que vocês trazem mais informações, né? E por isso que eu estou sempre ali caçando esses minicursos. Então, foi um prazer conhecer a Júlio em um desses minicursos. A gente começou a se encontrar em outros eventos online, né? Pelo chat. E acabou que ela participou, ano passado, de um evento que o Fundo Extremos fez e ela foi palestrante também. Então, a honra é minha estar aqui com o pessoal do Ecolab. Bom, como ela falou, vou apresentar esse trabalho, Ecologia de Fundos em Mudezal, no extremo sul da Bahia. É um trabalho que foi realizado por duas biólogas que fizeram a especialização de OECOA aqui do Campus 10, uma especialização nova. Elas participaram da primeira turma e essas duas alunas, que foi a Bianca e a Érica, trabalharam uma com macrofungo e a outra com microfungo de mãe. Tá joia? Bom, vou falar bem rápido sobre essa parte de fungos. Quem já teve disciplina de fungos sabe que os seres vivos, né, que pertencem a esse reino, eles são ubicos, eles são encontrados em todo tipo de ecossistema, inclusive, né, em Mudezal. Então, por isso, a gente começou a pensar, né, em fazer esse levantamento também, já que a gente é uma região aqui costeira, fica aqui na costa das baleias, no extremo sul da Bahia. Então, a gente começou a pensar também em fazer esse levantamento. Além disso, quando a gente começou o projeto de fundos extremos em 2014, 2015, e a gente começou a fazer pesquisa de referências, né, de artigos científicos, a gente notou que não tinha nenhum trabalho sobre identificação, né, ou levantamento de espécies de fungos na região do extremo sul da Bahia. Então, todos esses estudos que estão sendo feitos aqui pelo nosso projeto de fundos extremos são estudos novos aqui para essa região, ok? Já existe trabalho, grande trabalho feitos aqui na Bahia, mas é mais para o cerrado e sertão baiano. Catinha também tem. E trabalhos mais próximos da nossa região talvez seja na região sul, mas aqui no extremo sul não tinha, pelo menos no nosso levantamento de referências não encontramos nenhum. e o Mariesal, ele é um ecossistema bem rico, né, que apesar de estar sendo devastado pelas ações antrópicas, ainda possui uma biodiversidade de fungos que talvez sejam desconhecidos nessa região, já que nessa região não havia um estudo mais profundo sobre espécies fúngicas. então a gente fica aqui, aqui o mapa da Bahia com as suas regiões, a gente fica nessa região aqui do extremo sul, onde tem a costa das baleias que fica em Porto Seguro e região, cidade ali próxima a Porto Seguro, e a parte da costa, quer dizer, Porto Seguro que pega a costa do Descobrimento e aqui mais ao extremo sul que é a cobaça, caravelas, pega a costa das baleias, onde tem o arquipélulo de abrólhos, onde a gente já está se situando onde estamos. O objetivo então desse trabalho foi de fazer identificação de microfumbos e macrofundos encontrados em Mondezal no extremo sul da Bahia, além de realizar algumas análises ecológicas. Então esse trabalho como eu falei antes, na verdade foram dois trabalhos, um de macrofundo e o outro de microfumbos, de dois alunos que participaram dessa especialização aqui do nosso Campos 10. As coletas ocorreram de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, totalizando três coletas. A gente pensava em fazer mais coletas, porém, com o avanço da pandemia, os nossos laboratórios tiveram que fechar e tivemos que encerrar as coletas. Para estudo, a gente no Monde escolheu três áreas diferentes. Uma área mais preservada do Monde, em questão, uma área que já tinha algum processo de estresse e uma área antropizada, já bem adiantada. é isso na mesma cidade, praticamente no mesmo Monde. Toda a nossa aposta pelo extremo sul apresenta Manguesal, ainda tem bastante área de Manguesal preservado, e a gente escolheu o Manguesal da cidade de Alcobassa, que é mais próximo ao Campos 10, que fica em Teixeira de Freitas. Depois da coleta, tanto do substrato quanto dos macrofundos, eles eram levados imediatamente ao laboratório de dos fundos, aqui do Campos 10, para análise. Então, aqui é o mapa do Google, aqui está a Bahia, aqui a cidade de Alcobassa, aqui temos o rio Alcobassa, que passa pela cidade de Teixeira de Freitas também, esse rio, e deságua no Oceano Atlântico, na cidade de Alcobassa. Lá em Teixeira de Freitas, ele recebe o nome de rio Itaem, porque ele começa lá em Itaem, mas quando chega aqui próximo à cidade de Alcobassa, ele recebe o nome de rio Alcobassa. Então, nós temos aqui as áreas que foram escolhidas para a pesquisa. Então, a área mais preservada foi essa área A, a área que já tinha um processo de estresse foi a área B, e a área C, que ficava na outra margem do rio, na margem esquerda, é a área antropizada. Essa região aqui da margem direita do rio é a região mais preservada deste Mugisal. na margem esquerda do rio Alcobassa é onde se encontra a cidade de Alcobassa. Então, aqui você já vê que já tem casas, já tem um bairro aqui, e mais para cima fica o centro da cidade. E aqui na margem direita não há nenhum tipo de habitação. A área preservada apresentava plantas mais típicas de manguezal, a temperatura se apresentava variando entre 30 e 31,8, e a unidade entre 58 e 68. Então, vocês podem ver pela foto que tinha aquela parte da lama típica de manguezal, as raízes aéreas, as plantas típicas de manguezal, de manguezal, animais, aqui é o caranguejo vermelho, esqueci o nome dele agora, mas é bem típico aqui da região, e aqui são as duas alunas entrando pelo manguezal adentro para fazer a coleta tanto dos substratos quanto também de macrofundos. Então, a Bianca faz a coleta dos macrofundos e a Érica faz a coleta dos substratos. vocês repararem para quem nunca entrou em um manguezal, o manguezal geralmente tem um solo que tem lama, o seu pé afunda, a Bianca perdeu até um tênis em uma das coletas porque afunda bastante, às vezes fica até o joelho afundado, e esse solo geralmente está sempre limpo, porque ele sofre influência da maré. Isto é, em tempos e tempos, durante 24 horas, tem o processo da enchente do mar, a entrada do mar pelo mangue e depois a saída. Então, esse processo, essa influência da maré acaba fazendo com que o sol sempre se encontre limpo, porque ele vai limpando ali, você tem até menos substrato do que um solo de floresta, por exemplo. Então, essa área é preservada. A outra área estressada era uma área que apresentava mais clareiras, não era tão fechado, não era tão denso, tinha água represada, então, a influência da maré estava prejudicada porque tinha bancos de areia e, com isso, essa maré, quando ela era muito alta entrava, ela, quando fazia vazante, ela não conseguia sair toda a água, então, ela estava preservando um pouco, represando um pouco dessa água. A temperatura variava entre 29,6 e 31,6 e a umidade em 50 e 68%. Então, aqui vocês veem que é uma área mais aberta, tem algumas plantas típicas de mangue, mas tem outras que não são típicas de mangue, então, já tem um processo ali, onde já tem outras espécies não típicas de mangue. Não sei se dá para ver aqui, mas aqui já era uma área que tinha uma represa de água aqui, já estava represada a água. E a área antropizada, ela tinha uma invasão muito maior de espécies vegetais atípicas, principalmente de amendoeiras, né, e só muito menos úmido, porque em alguns locais nem tinha mais o processo da influência de marés. Por isso, a temperatura ali já se encontrava um pouco mais alta e a umidade relativa do ar já era um pouco mais baixa do que a área preservada. Então, aqui vocês vão ver que o solo está mais duro, o solo está mais seco, as plantas estão mais secas, está mais aberto o ambiente, então a influência da luz solar é mais intensa. E próximo ali também ainda tinha um cais de conserto de embarcações. Então, vocês veem que tem bastante entulho ao redor, né, então uma área que já sofre uma influência enorme, fora o bairro ao redor. Bom, quando a gente fazia, a Érica, por exemplo, ela fazia o processo de coleta dos substratos que eram encontrados no mangue, né, o substrato de solo, folha, galho, algum tipo de inseto morto, tudo que a gente pudesse usar como substrato, né, e levava, a gente depois levava ao laboratório, lá fazia lavagem durante meia hora em água corrente, depois durante mais ou menos 15 minutos fazia uma secagem somente para tirar o excesso da umidade e fazia um microecossistema em placa de tétri, forrando a placa de tétri com papel toalha úmido, tá, isso tudo era esterilizado antes, o papel toalha dentro da placa era esterilizado e depois a água que deixava o papel úmido também era esterilizado. Colocava-se ali os substratos e guardava em uma caixa isotérmica, né, também com fundo com papel toalha e água para deixar o ambiente úmido. Então, a gente fazia um microecossistema úmido para que se tivesse fungo nesse substrato, ele fosse possível crescer. Então, os microfundos depois, depois do décimo dia, algumas placas eram observadas para ver se tinha presença já de microfone. Então, esse processo de observar se havia presença de microfone nas placas era feito a partir do décimo dia e durava mais ou menos até o quadragésimo dia. Se a partir do quadragésimo dia não cresceu nenhum tipo de microfone, então, esse substrato era descartável. Mas, geralmente crescia alguma coisa. Então, por exemplo, aqui é uma foto feita a partir do estéreo microscópio, a lupa. Então, a olho nu via se tinha alguma estrutura microfúndica, levava a lupa para confirmar, confirmando que era um microfundo, a gente, então, fazia a coleta desse microfundo para fazer a lâmina e fazer a microscopia. Então, aí, por exemplo, são os potos. fazia também uma retirada de uma parte desse microfundo para fazer um cultivo direto no meio de cultura. Depois disso, quando se identificava ou não, e quando ele crescia no meio de cultura sem ter uma contaminação, a gente fazia cortes desse meio de cultura com o crescimento do microfundo e guardava em uma água destilada e esterilizada em cubinhos, mais ou menos cinco a seis cubos com água e o microfundo para armazenamento e guardar na nossa microteca. Era feito também uma repicada desse fundo em meio de cultura. depois que ele crescia, colocava óleo mineral esterilizado e também para guardar na nossa microteca para estudo futuro. Então, os microfungos foram identificados utilizando comparação morfológica das suas estruturas, como conídeo, célula conidiogênica, conidióforo, entre outras. Então, a identificação era realizada de acordo com a taxonomia dos grupos por meio de registro de referências bibliográficas. Então, aí a gente usava várias, de acordo com o grupo, com a ordem, com a família que estava sendo estudada. Já para o macrofungo, era mais direto, era observação em campo, da presença de macrofungo em campo. Ao encontrar o macrofungo, então, ele tirava-se uma foto dele no meio ambiente, no seu próprio substrato, se possível, com alguma escala próxima, para a gente ter uma ideia do seu tamanho. Depois que era feita essa foto, retirava-se, por exemplo, isso aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze macrofungos da mesma espécie. Não retirava todos, retirava somente algumas amostras e preservava os outros, deixava lá os outros, ok? Retirava o fungo, o macrofungo, junto com uma parte do substrato. Isso é muito importante, tá? Então, uma parte do substrato tinha que ser retirada junto com o macrofungo. Era guardado em saquinhos separados e tínhamos e tínhamos uma ficha de campo onde a gente fazia algumas anotações para não serem perdidas. Chegando ao laboratório, esse macrofungo, a gente fazia uma higiene nele para retirar areia, sujeira, mais grossa, né? Tirava-se novas fotos, agora usando um equipamento melhor, né? Com mais calma, com mais cala ao lado, tirando melhores fotos de suas estruturas. Se tivesse tempo para começar a fazer as análises naquele mesmo dia, fazia-se. Se não tivesse tempo de fazer as análises no mesmo dia, se guardava o fundo. Nesse caso dos poliporoides, dava para se guardar, mas no caso de cogumelos, por exemplo, o ideal é tentar fazer o máximo das análises, que é exploradas, retirada de parte do inênio para fazer lâmina, para tentar ver os poros, o basílio, e depois disso levar para estufa, para secagem, porque quanto mais seco for o fundo, estiver o fundo, mais tempo de preservação ele vai ter. Então, com isso, ele vai ser preservado e vai ser entregue a nossa micoteca. além disso, além da análise dos fungos e identificação das espécies, como a gente tinha três áreas diferentes, a gente resolveu também fazer análise ecológica. Então, essa é a espécie principal da análise ecológica que fizemos. E que é da espécie, constância, similaridade, diversidade, retake e a total. Então, resultados para os microfungos, que foi o trabalho da Érica. Foram analisados e processados 19 espécies de microfungos. Então, vocês veem que não foi um trabalho fácil, vocês viram lá que tinha montão de substrato, mas, mesmo assim, nem todos cresceram. A gente até rolou uma hipótese, por que não cresceram tantos fungos, assim. A gente depois pode discutir sobre isso. A gente depois tem que comprovar essa hipótese que a gente pensou se é verdadeiro ou não com novas pesquisas. Desses 19, 10 foram identificados em nível de gênero, 3 em nível de espécie e 6 não foram identificados. Os microfungos identificados foram encontrados associados a diversos substratos, como folhas, flores, frutos, gravetos, cascas e fuchas. fuchas é um pedaço do galho. Então, aqui são os fungos que foram identificados ou não. Os substratos estão aí, folha, flor, graveto, casca, fuchas, frutos, onde mais teve presença e identificação de fungos foi no graveto. Isso é mais fácil de achar. E esses foram os fungos identificados. estão a lista das espécies de fungos identificados e o número de espécies que conseguiu isolar. Então, a gente conseguiu identificar o aspergírio nígia, o aspergírio somente como gênero, bipolares cruanotes, o bipolares SP1, que a gente não conseguiu chegar à espécie, outro bipolares também que não conseguiu chegar à espécie, o bactrodésmio, helicoma, pestalótia, mectria, zilosporo micófilo, monodíctis. Então, em matéria de constância, a gente reparou que o gênero bipolar foi o que apresentou mais espécie nas coletas, a maioria das espécies obtiveram uma constância no local mostrado, sendo que o bipolares 1 obteve 66,7% de constância, aparecendo também em duas áreas diferentes. Já para os índices de similaridade, a gente percebe que não houve similaridade entre as áreas A, que é a área preservada, e a área C. Isso quer dizer que nenhum fungo da área A também estava presente na área C e vice-versa, apresentando então o valor máximo de diversidade. Comparando as outras áreas, entre A e B e B e C, também apresentaram baixa similaridade e alta diversidade. A diversidade beta comprova isso tudo, ela vai fazer uma diversidade total, como foram três áreas, uma diversidade muito alta é próxima de três, e o valor obtido foi 2,7, indicando alto índice mesmo de diversidade entre todas as áreas estudadas. Já na identificação por área, a gente viu que a área que teve maior riqueza, por que eles pareçam, foi a área antropizada. Isso foi interessante, porque isso quebrou a nossa hipótese inicial, que a gente no início pensava que a área preservada fosse ter mais espécie fúngica em matéria de riqueza, mas a área antropizada teve maior riqueza. De acordo com a pentilha, a falimentação e perda de habitar podem influenciar negativamente a diversidade da funga. Isso normalmente foi visto, em questão de diversidade, não foi tão grande assim. Porém, a área antropizada apresentou maior riqueza de espécies. Isso, gente, pode ser por vários motivos. Eu acho que faltam mais pesquisas na área aqui do Rio Grande do Sul, nos maguesais, para a gente poder confirmar melhor isso. Uma hipótese que a gente tem é das características climáticas e fitofisionômicas que podem ter influenciado isso. já que na área C não existe somente espécies de manguezal. Na área C as espécies arbóreas têm também invasoras. Então, com isso, você aumentou a diversidade de espécies arbóreas, porque o mangue, por natureza, ele não é tão rico em espécies arbóreas, ele tem aquelas espécies características, geralmente são três espécies características de manguezal. mas, numa área antropizada, surgem outras espécies de arbóreas. Então, com isso, o solo vai ter mais substrato do que numa área apresentada. E, além do que, a área antropizada não estava sofrendo influência das maréias. Então, o local não era lavado periodicamente. Ok? tão possivelmente por isso que deu maior riqueza. Logicamente, como esse é o primeiro estudo feito aqui na região, mais estudos devem ser feitos nessa região para se realmente isso se repete ou não. Então, você vê que dissimilaridade apenas o bipolares e o monodíques foram dois fundos que apareceram em áreas diferentes. O resto dos fundos foram todos somente naquela área de estudo. Então, em conclusão de microfundos, foram registradas 10 espécies de microfundos em nível de gênero, 3 em nível de espécie e 5 não identificados, sendo encontrados em 5 diferentes tipos de substratos presentes no ecossistema. As análises ecológicas apontaram que há diversidade significativa, a gente viu que tem diferença, e a quantidade de espécies em cada área pode ser explicada pela caracterização de cada uma, isto é, a influência da biodiversidade de microfundos em relação ao nível de preservação do meio ambiente do tipo mondesal. Para quem quiser saber mais, esse trabalho já foi publicado em artigo científico, então, eu deixo aí o link, mas, se quiserem depois, é só entrar em contato com a gente que a gente manda para vocês. e essa aí é a Érica, vocês veem lá, com lama até o joelho, mas ferida a vida sempre sorrindo. Grande Érica. Bom, para animar profundos, os resultados foram 25 amostras coletadas, sendo que algumas espécies foram coletadas mais de uma vez. Totalizando 271 indivíduos analisados, foi bastante espécimes, onde 275 foram identificados em nível de espécie, 5 em nível de gênero e 1 não identificado. Todos pertenciam ao filo Basílio Micota, classe Adarico Micete, e esse aqui temos na tabela. Então, vocês veem que tem uma espécie, o tricap, o tricap, que é um sector, tinha bastantes indivíduos, né, no manguezal, enquanto outros apareceu somente uma vez. Então, você vê que tem uma diversidade maior. Essas são as áreas, né, então, área preservada, área estressada e área antropesada. Mais uma vez, a área que teve mais espécies foi uma área que não era preservada, a área estressada. E no caso, então, aqui, teve mais similaridade do que entre os microfumbos. Então, a disagona aparece em duas áreas, o piquenopólo sanguíneo, ele aparece em todas as áreas, como também o tricap e o consecto aparecem em todas as áreas. Então, nós temos aí o focospória, o geofilo estriato, hexagônia endinoides, piquenopólo sanguíneo, o tricap consecto, o tiromíces, tiromíces também, o SP2, e um que a gente não conseguiu identificar de jeito nenhum. Isso acontece. Falar na nossa microteca, uma vez no futuro a gente consegue. Então, em matéria de ecologia, a gente vê que teve baixa diversidade florestal no Manizal, quer dizer, os fatores que podem influenciar nessa diversidade que teve aí de espécie está em relacionar ao substrato, então, nós temos baixa diversidade florestal do Manizal, aquele que eu falei antes lá, o Manizal preservado, ele tem menos espécies arbóreas do que um outro bioma, tá joia? De acordo com o Campos, a regularidade com o clube de manição coberta pelas marés e as condições de salinidade são outros fatores que devem influenciar na distribuição de espécies. Isso é importante porque a gente viu que os fungos que foram encontrados são todos poliporoides, a gente não encontrou um columelo, porque o columelo é muito friável, ele é muito efêmero, e como é uma área que sofre influência de marés, quem sabe surge lá um columelo no solo, mas com a influência da maré aquele columelo vai embora, então a gente não teve nem chance de saber se realmente ele tem ou não. então o que a gente mais encontra em manguezal são os mais profundos mais de troncos. Então o índice de manioleto foi de riqueza, o meninique também de riqueza, porque as espécies na área B foram maiores e o índice de diversidade na área B também foi maior. Em constância, nós temos o tricapton, o oxagônia e o pecnoporos, sendo que o tricapton, uma outra coisa é que em trabalhos anteriores para o ambiente de manguezal, esses autores aí, tais espécies também já foram citadas, porém, elas não foram as que predominaram nos outros trabalhos. Então, mais uma vez, novos trabalhos têm que ser feitos aqui na nossa região para saber se isso foi ao acaso ou se realmente é um domínio que existe na nossa região. No nosso trabalho, quem mostrou dominância de espécie foi o tricapton, o septo, que em toda a coleta ele estava lá presente. e em todas as áreas coletadas. Sobre similaridade só, esse variou entre 44 e 60, sendo que entre a área A e a área B é que teve maior similaridade. Então, são áreas próximas e áreas que uma preservada e a outra ainda no processo de estresse, né, então, tinha uma certa similaridade de espécies entre elas. Conclusão sobre os macrofundos. Existe uma baixa diversidade de fundos políticos em relação a outros ambientes. Todas as espécies descritas já foram citadas para outros humanizais, tanto no Nordeste quanto no oeste do Brasil e no mundo, e também ocorrendo em outros ecossistemas, sendo que esse registro aqui foi novo para o extremo sul da Bahia. A espécie tricapiton secto se destacou como espécie dominante, tendo ocorrência em todas as áreas e em todas as coletas. Então, esse estudo mostra a importância de estudar a funga de manguezal e conhecer outros fatores que podem aplicar na sua diversidade e contribuir para novos conhecimentos necológicos e ecológicos. Esse trabalho já foi enviado para a revista a Bion Size da Unisanta, está no prelo, está em processo de avaliação, esperando o aceite. E aí, a foto da Bianca fazendo a coleta, como todo coletor de fungo tem que ter uma trena, alguma unidade de medida em mãos e uma máquina para tirar a foto, o canivete ou uma faca para retirar o má para o fungo junto com o substrato. Ok? Entende, Bianca? que eu sei que está aí me ouvindo. Agradeço, então, mais uma vez o pessoal do Ecolab, o Unilab, para apresentar uma palestra aqui na Semana do Meio Ambiente, Ecologia e Conservação. Aqui nós temos, a gente atravessava o rio, era uma aventura, a gente nunca sabia se ia ter barco ou não lá para levar a gente para o outro lado. Teve vezes que a gente conseguia um barco de motor, teve vezes que a gente teve que ir remando e, poxa, foi aventura, hein? Bianca e Érica guerreiras demais, tá? E aqui eu estar dando o nosso projeto Fundo Extremos, o meu e-mail para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser algum tipo de material, é só mandar o e-mail que a gente envia, tá bem? Obrigado, pessoal. Vamos às perguntas. Obrigada, professor Jorge, que estava aqui acompanhando nos bastidores. E, excelente, como sempre, eu tenho acompanhado também as palestras que o senhor tem dado online. E sempre acho que é muito importante a gente mencionar isso, mas eu admiro todos vocês, todo o trabalho da equipe toda. Estou vendo a Bianca aqui comentando saudades de uma aglomeração psicológica. Eu sinto, eu me senti muito abraçada, né, pelo grupo de vocês, porque é um grupo que trabalha com ecologia. O foco de vocês é isso, e acho incrível. Aqui no Ecolar a gente tem vários níveis de pesquisa, né, a gente trabalha com ecologia de forma geral, e aí, nesse contexto, a gente consegue trabalhar com fungos. Mas a gente sabe a dificuldade, né, que a micologia no Brasil enfrenta durante todo esse contexto, porque até mesmo existem universidades que não têm disciplinas voltadas para a micologia, quem dirá um grupo de pesquisa somente para isso. Então, admiro demais o senhor, todo o seu trabalho. Ó, tinha uns cachorros aí, aqui tem uns gatos, viu? Mas tá tudo bem. E é isso, só queria agradecer mesmo a participação do senhor. E vamos para as perguntas, né, quem tiver. Se o João puder subir, o João está na parte técnica, o Gabriel Batista, ele perguntou, mas esses fungos encontrados, podem ser geradores de doenças? Boa pergunta. Entre os macrofungos, nenhum deles ali eu conheço, né, como alguma questão de toxicidade ou não. Logicamente, que tem acreditado, né, se o fumo é comestível, eu sempre até brinco, né, que todo fumo é comestível, alguns apenas uma vez. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Eu não recomendo nunca comer nenhum tipo de fumo, cogumelo, sem realmente saber a identificação daquele fumo, se ele realmente é comestível ou não. Então, para isso, tem que ser especialista. Eu, por exemplo, eu trabalho com fumo, mas não sou ou especialista em taxonomia, né, a gente dá os nossos pitacos e eu nunca recomendo, ah, esse pode comer, esse não pode comer. Então, o macrofungo, a gente respeita, né, deixar somente para que eles realmente são entendedores da questão daquele fumo ser comestível ou não. Já entre os microfundos, a gente identificou, por exemplo, o aspergílios, o aspergílios tem alguns que causam doença, mas causam doença geralmente em pessoas com deficiência imunológica, tá? Então, pessoas geralmente saudáveis não vai ter nenhum problema. O máximo pode ter uma reação alérgica por causa do despovo, tá bem? Mas nenhum deles ali, que eu saiba, ele vai ser gerador de uma doença grave, específica, sistêmica. Não sei se eu respondi. Obrigada, professor. A próxima pergunta é do Fábio. Ele fala, professor, nesse seu trabalho, seria interessante uma bioprospecção ou não? Meu sonho, rapaz. Ô, Fábio, esse é um sonho nosso aqui, do nosso campus. A gente pensa muito em fazer isso. A gente já tem bastante material aqui na nossa microteca, então, essa bioprospecção, a gente tem macrofundos e microfundos esperando equipamentos para que sejam feitos, tá? Mas é um sonho nosso aqui. A gente trabalha, por exemplo, aqui com extrato de plantas para saber se ele tem atividade de antimicrobiano ou não. Então, para plantas, a gente consegue trabalhar. já para fundos, é o ideal que tenha uma estufa BOD, que tenha aquela estufa shake, seria o ideal. Então, falta esse equipamento saindo para a gente aí. Mas, a gente já tem um projeto escrito, está faltando os editais abrirem, para a gente conseguir colocar à frente esse projeto. Mas, a gente quer trabalhar com bioprospecção, sim. Para quem não sabe o que é isso, o que é isso? Oi? Para quem não sabe o que é a bioprotecção, é o estudo das substâncias contidas naquela espécie para saber as suas possíveis atividades. Por exemplo, a gente trabalha aqui com atividade antimicrobiana, mas tem gente que trabalha com atividade enzimática, tem gente que trabalha com atividade de cor, de corantes, né? Então, tem vários tipos de atividade que podem ser feitas a partir da retirada dos metabólicos daquele fungo. Eu falei que é o sonho dos micólogos, né? Microbiólogos também. Sim, é. Minha pesquisa também faz esse resultado. É muito interessante. O Iná, não sei se é assim que fala, se pronuncia, mas ele perguntou entre os macrofungos na área estressada, há possibilidade de combinação genética entre eles. Seria a combinação genética entre da área estressada com a área preservada, é isso? Ou somente da área estressada? Eu não sei, entendeu? Bom, combinação genética entre fundos ambientais depende das proximidades, né? E também até onde vai o esporo daquele fungo. Porque o fungo geralmente ele se reproduz de forma assexuada, né? Os esporos vão ser liberados, vão para outra região, uma outra superfície, e daí cresce um novo indivíduo. para ter a questão de possibilidade de combinação genética, há de ter uma combinação entre as IFAs. Então, aí existe a questão da introdução sexual entre fungos que acontece entre IFAs, tá? Aí pode ocorrer. Não sei se eu expliquei bem o que ele queria. Ele complementou aqui, que falou que era em geral, em geral. Então, em forma geral, vai depender então das proximidades, né? Então, eu acho que lá da área que a gente fez, da área preservada com a área estressada, como ali devia ter mais ou menos uns 500 metros de distância, eu não sei, ainda mais que esses fungos, as IFAs deles são muito mais localizadas no substrato, que são os troncos da madeira, não são IFAs muito de solo, os fungos que fazem IFAs no solo, que têm uma condição maior de espalhar essas IFAs, aí a questão de reprodução sexuada pode ocorrer melhor. Já na questão dos fungos mais dos poliporoides de madeira, eu não sei até que ponto vai poder chegar. Tudo bem? Talvez o pessoal que trabalha genética possa responder melhor a isso, né? A gente também tem que entender que dentro da micologia, como qualquer outra área, vai existir expertise, né? Sobre isso, então tem o pessoal de genética de fungos, tem o pessoal de fisiologia de fungos, a gente tem que trabalhar aqui mais com a questão de taxonomia e ecologia. Próxima pergunta. Wesley, integrante da colab, perguntou, para o senhor é mais prazeroso trabalhar com macro ou microfundos? Ah, cara, eu vou falar que nem o pessoal fala, né? Para pai e mãe não tem filho feio. Então, para mim, tanto faz trabalhar com macrofundo ou microfundos. eu acho que todos eles têm a questão de ter mais trabalho ou não, né? Então, essa semana ou semana passada eu li uma uma machete, um site desse aí falando, né? Que as pessoas perguntam assim, qual filho que você prefere? Ou qual filho que você mais denga? Essas coisas assim. Aí tem uma resposta fabulosa. Ah, a gente vai preferir aquele que mais precisa de ajuda no momento. Então, por exemplo, macrofundo e microfundo. Todos eles têm lá no seu protocolo de análise algumas coisas que requer tempo. Então, esse requer tempo que é o grande embate da pessoa gostar ou não. Agora, tanto faz microfundo e macrofundo, tem duas coisas que são muito legais. porque quem trabalha com fungo ambiental, ele vai ter tanto a área de campo quanto a área de bancada. Então, você não vai ter somente bancada, você não vai ter somente campo. Então, você vai ter as duas coisas juntas. Então, você vai estar feliz lá no campo quando está fazendo a coleta, né? E também vai estar feliz fazendo a sua bancada. Logicamente, a área de bancada parece que não, mas ela acaba sendo muito maior mesmo no fungo ambiental. Porque você vai ter que ficar bastante tempo analisando várias características até conseguir chegar no mínimo em gênero. Mas eu não tenho nenhum assim, eu gosto mais um do outro não, tá? Professor Jorge, antes de ir para a próxima pergunta, né? Era uma coisa até que eu estava pensando durante a apresentação do senhor, que, assim, nesse contexto o senhor explicou como que se vê o processo, a metodologia, o trabalho, a pesquisa de vocês, tanto da parte de micro como de macro, né? Mas, como que foi para vocês a questão da identificação? Eu sinto que a parte de micro, o processo de identificação às vezes se torna um pouco mais complicado. Principalmente agora que tudo tem que passar por essa parte molecular. Como que se deu mais ou menos esse processo para vocês? Você pode explicar. Ah, legal. Ó, a gente trabalha com referências, né? Então, a gente tem lá uma pilha de referências, tanto de livros, tudo que está no PDF que a gente passou para o papel, temos livros também sobre isso, tanto de mato quanto micro. Por sinal, depois, quem quiser entrar em contato comigo, eu deixo aí o link do Google Drive com todas as nossas referências que a gente usa. Então, a gente vai estudando, vai para o seguinte, por exemplo, o macrofungo. Então, você já sabe o que é um poliporoide, você já sabe qual o grupo que ele pertence. Isso já facilita um pouco. Então, você vai naquelas famílias que fazem parte dos poliporoides. aí, você vai ter lá, você vai ver como é que é o e-mail dele, as características morfológicas dele, externa. Depois, vai fazer cortes, vai fazer lâminas do e-mail, vai procurar o basídeo. Então, com isso, você vai fazendo vários tipos de lâminas, tem reações químicas. Então, com isso, você vai fazendo um levantamento das características. e anota. Ah, reagiu com melzio. Então, melzio positivo. Ah, ele tem poros. Tem melzio com poros. Então, você vai notando. E depois, você vai, então, com aquelas características morfológicas, ou você corre uma chave, ou então, por experiência, você já imagina qual é, e vai lá e já corre naquele grupo, né, de gênero, ou então, de família, e você vai vendo as características. Tudo medido. Então, você vai ter que ter um microscópio também, uma lupa, com aquela escala micrométrica. Para você anotar também as medições, de esporo, características do esporo. E aí, você vai batendo uma coisa com a outra, tá? A partir do momento que você tem lá qual é o gênero, fica até mais fácil. Então, você vai no Google School, aí você procura um artigo, geralmente vai ter aqueles artigos de gênero. Então, você pega aquele artigo de gênero que vai ter todas as características, daquele gênero. Então, você procura lá aquela que bate com você. Então, o macrofungo funciona desse jeito. Microfungo é a mesma coisa. Microfungo, você vai, cresceu no substrato, vai para a lupa, tira foto dele no substrato, porque ele vai ter uma característica, né? de crescimento de crescimento, daquele babidioma. Vai fazer uma lâmina dele para você pegar a estrutura dele, tentar identificar cadê a célula ponidiogênica, aquela célula que vai dar origem ao esporo, depois tentar caracterizar o esporo, aí depois você vai medir tudo, vai medir o conidióforo, vai medir o ponídeo, os poros, a célula ponidiogênica, vai ver se o esporo, se ele se fora de uma cor ou não se fora, qual é a reação que ele tem com o tipo de agente, então você também vai notando isso tudo. Então, a partir do momento que você tem uma característica já conhecida ou não, se já tem a família, pelo menos, procure, então, dentro da referência sobre aquela família, depois vai lendo sobre ela, encaixando as suas características que você anotou, com aquela pessoa de referência. Logicamente, que isso é uma técnica usada há anos de taxonomia ou chave, ou características morfológicas. Hoje em dia, nós temos a ferramenta molecular. A ferramenta molecular realmente é fantástica. Se você tem lá um fungo, você acredita que seja aquela espécie, por exemplo, esses fungos todos que a gente identificou morfologicamente, será que todos eles realmente têm, eu ratifico essa identificação? Alguns, tudo bem, dá para ratificar, realmente é esse. Mas outros, a gente chegou somente a gênero, será que realmente é esse gênero? Então, eu acho que a molecular, a análise molecular, ela vai ratificar ou não aquilo que você identificou morfologicamente. Então, realmente, é uma ferramenta fantástica, ela deve ser usada, é pena que ainda é cara, não é viável para todos os centros de pesquisa, né? E, por exemplo, aqui nós, a gente não tem. A gente, a gente até encontrou uma espécie de macrofunda aqui no nosso campus, que eu levei o espésimo lá para a Federal de Pernambuco, que lá tem, para tentar identificar. Eu, por exemplo, morfologicamente, eu arrisquei um gênero e arrisquei até uma espécie. Conversei com uma especialista do gênero e ela ficou em dúvida. Então, a gente falou, então, vamos, já que aí tem, vamos para a forma molecular, para a gente tirar essa dúvida. Mas, a gente está esperando essa resposta aí. Então, a molecular, então, ela serve muito bem para isso, para tirar dúvidas, confirmar realmente se é ou não. Mas, a gente não pode ainda descartar de vez a pesquisa taxonômica morfológica. Ela também é uma ciência, uma ciência básica. Básica. Ok? Não sei se eu tirei a sua pergunta aí. Não, sim, com certeza. A minha dúvida era mais relacionada a isso mesmo. Porque, o que acontece? A gente também não tem esse apoio da parte molecular. lá. Então, acaba que a gente faz todo esse processo que o senhor escreveu. Aí, as minhas trabalham com macrofundos. Fazem, né? Quem trabalha com macrofundos sabe que é muito importante tirar os dados em campo, né? Sempre antes que sua ficha de coleta, porque, às vezes, quando você tira o fundo do substrato, ele muda também. Então, tipo, é interessante ter todos esses dados antes de sair de campo. E aí, tem um trabalho taxonômico muito grande dentro do laboratório também. E aí, em relação aos microfundos, eu sinto que tem um pouco maior essa dependência, um pouco maior, mas que também é possível, né? Fazer esse trabalho taxonômico. Agora, nesse sentido, assim, como a parte molecular não é tão acessível ainda, né? Tipo, não tem todas as instituições e financeiramente, também, não é algo que dá para bancar, assim, a parte taxonômica é fundamental. E de microfundos, microfundos, você tem que anotar tudo. Você que botou lá para crescer no meio de cultura, você tem que, todo dia, medir o halo, porque isso interfere a velocidade de crescimento. Você tem que saber qual a cor que fica no fundo, qual a cor que fica em cima. Isso tudo são características, né? A gente teve um trabalho que a gente fez com Bromélia. Tem um gênero, não estou lembrando qual o gênero agora, é um gênero até que parece com penicílio, acho que eu tiro nisso. Não estou lembrando agora. Que eu, estudando aquele gênero, a gente conseguiu tirar em gênero, mas para a espécie, meu Deus, tinha que fazer ele crescer em tal meio de cultura. No meio de cultura, ele ia formar a parte sexuada. Falei, não, não temos condição de fazer isso. Então, ficamos somente com gênero. O senhor sabe que eu trabalho com o etopato que é pior ainda porque o substrato tem todo um negócio. Porque o próprio, o artrópode que gera também algumas substâncias essenciais, que às vezes o meio não garante. Então, tem que ir com várias estratégias aí. Agora, tem alguns que são fáceis, por exemplo. Tem um fundo que falava lá que ao crescer no meio de cultura, ele crescia em formato de bomboleta. E você via ele crescendo em formato de bomboleta. Era lindo. Então, esse cara aqui só pode ser ele. Nenhum outro cresce em formato de bomboleta. Então, que ótimo, que lindo. É por isso que é tão importante o que o senhor falou, de ficar acompanhando também os trabalhos das coisas que saem, porque isso já é uma ajuda muito grande. Então, sempre está ligado ali. Vamos para a próxima pergunta. Senão, eu fico aqui um milhão de tempo falando sobre isso. O Victor, ele perguntou, acha que a representação negativa de fundo no universo cinematográfico haja visto The Last of Us e outros pode impactar na visão coletiva desses organismos? Ótima pergunta, cara. Existem pesquisas feitas sobre isso? Tem a questão, existe até termos sobre isso, né? Por exemplo, se você chegar em um grupo e ter uma paciência e falar sobre fungo. O que você pensa sobre fungo? A maioria vai escrever doença. Por quê? A nossa cultura aqui, a nossa cultura ocidental, ela é muito microfobia, é microfóbica. Enquanto, por exemplo, lá no Oriente, alguma região da Europa, tem a microfilia. Entende que os fungos, nem todos são patogênicos, nem todos fazem mal. Ok? Se você pegar todas as espécies de fungos conhecidas, que são mais ou menos em torno de 160 mil conhecidos, não chega a mil, eu acho que é 150 ou 250 fundos patogênicos. O resto não é patogênico, o resto é simbiótico, é sapróbio. Ok? Então, tem essa cultura, né? E eu acho que realmente tem algumas cinemas, né? Ou séries, talvez traga muito essa questão da microfobia, mas a gente tem que trabalhar com a microfilia, a gente tem que começar a mostrar o papel dos fungos, né? Que é um dos principais papéis que o fungo faz, né? É de ciclagem de matéria orgânica na natureza. Então, um ambiente sem os fungos, ele não está fazendo a ciclagem, não está fazendo a decomposição de matéria orgânica. Então, ele tem que mostrar que a maioria é mais importante do que aqueles que fazem algum tipo de mal. Mal para a gente, em caso, não é somente. Ah? Eu fiz um artigo falando um pouco sobre isso, falando da cultura funga, né? A gente tem que trabalhar com isso, né? Seja em escolas, a gente tem que mostrar o papel importante da funga, tá? Tirar esse estigma dos fungos fazerem mal. Sem fungo não há vida, né? Começo por aí. Então, vamos para a próxima pergunta do Breno Leal. Ele pergunta é possível utilizar fungos para vermelhação? Cara, não é a minha área, mas eu já vi uma palestra falando sobre isso. Tem já várias pesquisas já provando que é possível sim, viu? Só não sei detalhes, tá, cara? Mas, Breno Leal, eu só não sei o detalhe sobre isso, mas temos pesquisas já que buscam isso. Com certeza fazem. A próxima pergunta é da Camila Santos e ela pergunta os fungos possuem usos benéficos? Os fungos possuem usos benéficos, mas este uso deve ser moderado ou livre? Eu não entendi o contexto, né? Bom, por exemplo, grande parte dos antimicrobianos são originados de fungos, então, são benéficos, mas existe um controle para o seu uso. Tudo bem? Então, eu acho que talvez esse exemplo que eu te dei pode ser usado para responder a sua pergunta. a moderação é importante, principalmente na ciência, né? Porque a gente tem que lembrar que a ciência, ela não é dogma, ela não tem que fechar respostas, ela tem sempre que abrir novas perguntas. então, acho que a gente agora, no momento, a gente procura entender melhor o papel da ciência, até pelo momento que a gente vive, tentar entender que hoje se diz alguma coisa, amanhã, talvez na ciência, se diga outra, tá? Mas, por exemplo, a sua pergunta é, se os fundos possuem um uso benéfico, mas esse uso deve ser moderado ou livre? Se ele é benéfico de alguma forma, mesmo assim, ele deve ser um uso talvez moderado. Por exemplo, quando se descobriu lá na década de 60 e 70, uma química para matar insetos agrícolas, que foi a química, o líquido inseticida, que foi um dos primeiros, foi o DDT, por isso que tem a palavra de dietização, ele foi um benéfico na época, mas ele foi usado de uma forma tão indiscriminada que depois se tornou um veneno, até hoje também é, tá bom? Então, essa moderação ela é importante. Se é isso que você queria saber. Mas agora tem a pergunta? Acho que não, que eu me estou acompanhando aqui. Tem muitos comentários, muitos elogios, inclusive até da estante que está maravilhosa aí atrás. Ah, tá. É, pessoal, continue usando máscara, por favor, viu, gente? A única forma que a gente tem ainda de combater o ideal seria a vacina para todo mundo, né? Mas enquanto não tem vacina para pelo menos 70%, o ideal seria ter vacina para 70% da população para aí sim começar a se pensar o não uso da máscara, ok? Já se pensa, talvez, em alguns locais, 50%, mas o Brasil não chegou nem a 30%, gente. Então, é uma loucura falar o não uso de máscara para as pessoas que já foram vacinadas. Aqui na minha cidade, por exemplo, apenas 17% da população foi vacinada na primeira dose. Então, não tem condição de ficar usando, de não usar a máscara. Tem que usar a máscara sim, viu? E mais? Mas, é isso. Tem muitos elogios o Inax falou parabéns, sou doido na área, mas estou no nosso... Grande Amanda, tudo bom com você, né? Muito bom, você também fez uma divulgação pesadíssima, então, eu tenho muita gente aqui, pelo senhor, e espero que fiquem, acompanhem o restante do evento também, que vai estar incrível. Ó a Bianca aí, ó a Bianca aí. Ó a Bianca. Saudade, Bianca também. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho do trabalho da Bianca, né? Que está aí, sorridente. Saudade, né, Bianca? O Wesley, obrigado, pessoal, valeu mesmo. Eu acho que um dos papéis principais de um professor, de um cientista, é divulgar aquilo que sabe, não tem que ficar botando de aveta, não tem que se achar moral de nada, tá? Estou aqui também para aprender, aquilo que eu falei no início, né? A Júri sabe, a Júri me deu o curso, eu assisti o curso que ela deu, né? Lembra disso, Júri? Não. Eu leio. Olha, a nossa história vem de muito tempo, viu? Porque eu conheci o senhor, não fui nem na pandemia, eu falei pro senhor, que foi no... no... Enquanto, Fernando Cláudio, de ecologia, lá na UFPE, que eu fui, eu estava lá, eu lembro muito do senhor. A gente não se falou, né? Tudo mais, mas eu lembro, acho que é... Enfim, foi a primeira impressão. E quando eu dei o mini curso pela UFLAB, né? Eu falei um pouco sobre... com os patógenos, enfim, até estava acompanhada de outro colega, que era o Renan, e aí o senhor entrou em contato depois, por e-mail, elogiando, fiquei muito honrada, meu Deus, meu amor de Deus, um aluno de gravação, e aí o senhor também mandou vários referenciais geográficos, que me avisaram demais, e aí a gente manteve o contato, né? Depois eu tive a grande oportunidade de participar do evento, do grupo do Fundo Jete Temos, do projeto, né? E aí conheci todos os membros, me senti muito abraçada, vocês são muito carinhosos, e eu espero, sinceramente, a sua comparação de vocês, e que a gente deixe-se todos vacinados, saudáveis, né? É uma grande oportunidade. E foi muitíssimo, desde a minha palestra, a gente vai entrar, também admira demais o senhor, e acompanha, né? Nas redes sociais, sempre que dá também acompanhar os eventos, a gente participa de muitos eventos, porque o senhor estuda demais, tá sempre participando, como o senhor disse, né? E não importa, aluno de graduação, aluno de mestrado, doutorado, sempre que tem alguém, né? Que tá ali mostrando alguma coisa nova, e é muito interessante que a gente tá acompanhando, independente de que nível você tá dentro da instituição. Então, eu admiro você, e acho que são pessoas extremamente humildes, e que sabem trabalhar em grupo, positivamente. E é isso, só elogios, parabéns pela palestra, obrigado de novo por ter aceitado o debate, e espero que a gente se veja em muitos momentos. Valeu, gente, eu vou falar uma frase aqui, eu tô aqui pra ver você. Ah, pois é, eu tô vendo aqui, valeu, Fábio, brigadão. Uma frase da nossa bióloga, também, a Aline, a Aline também aí, é o seguinte, a funga que habita em mim, saúda a funga que habita em vocês. Funga ST. Então, gente, muito obrigado, mais uma vez, e qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram, ou então também lá pelo e-mail que eu passei pra vocês aí, magufortuna.com, que a gente pode tirar dúvida, ou então ficar com dúvida junto, enviar material que a gente tenha, fique à vontade. Valeu mesmo. Obrigada, professor Jorge. Só pra gente encerrar aqui, agradeço demais a participação de todos vocês, no primeiro dia do nosso evento, a toda a equipe que está super animada, né, é o momento que a gente está falando sobre a nossa área, sobre a nossa barra, a ecologia, e espero que vocês tenham gostado da nossa palestra de abertura, não esqueçam que todas as palestras, elas estão ocorrendo nesse mesmo horário, às 18 horas, no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, não curtiu a palestra de hoje, é sempre, sempre tem tempo, né, a gente ainda está aqui. Não esqueça também de assinar a lista de frequência, que a gente disponibilizou no nosso chat, pra você poder receber seu certificado, tá? No mais é isso, amanhã a gente conta com a participação do Félio, que inclusive está aqui, ó, a gente também está, amanhã a palestra é dele, a gente está super animado, o Alê vai estar moderando, espero também que todos vocês gostem. Agora, de amanhã, tem como título, o Aracnitos do Ceará, muitas pernas e olhos, mas com conhecimento. E também a gente vai falar um pouquinho dos Aracnitos daqui, do Ceará, tá? Um beijo, um abraço a todos, espero que vocês estejam bem, se cuidem, como o professor Jorge falou. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente.